Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O microempreendedor individual vai poder pagar contribuições como o Simples Nacional por meio de débito automático. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o João Pedro Neto, que conversa direto do Palácio do Planalto com a gente. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você também, boa tarde a todos. É isso mesmo, o portal do Simples Nacional na internet já está oferecendo essa possibilidade, a possibilidade de os MEIs, que são os microempreendedores individuais, deles fazerem, efetuarem o pagamento dos tributos e daquele DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Social, a possibilidade deles fazerem esse pagamento através do débito automático, ou seja, de uma forma automática, simplificando, portanto, a cobrança dessas contribuições e desses impostos. Para usar essa ferramenta, Leandro, o MEI, ele deve acessar o site do Simples Nacional na internet, fazer o cadastro, preencher os dados de acesso e ele também deve ter conta em um dos bancos que oferece esse serviço. Leandro, só para a gente lembrar, o site, o portal do Simples Nacional na internet, ele pode ser acessado através do site da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Para fechar, Leandro, o MEI, a gente lembra, ele é aquela pessoa que trabalha por conta própria ou com um funcionário contratado e ele se legaliza como um pequeno empresário, com um regime de tributação simplificado. O MEI, ele deve ter uma renda de até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou como titular. Volto com você no estúdio, Leandro. Ok, João. Obrigado pelas suas informações. E olha, a Receita Federal está convidando o público para conhecer o trabalho dos fiscais que impedem a entrada irregular de produtos no país. Essa é a Aduana, um programa iniciado em 2012 que estimula a educação fiscal e a cidadania. A iniciativa faz parte da política de transparência da Receita Federal e acontece todo ano, simultaneamente, em 47 cidades brasileiras. A ideia é mostrar à população como funcionam as alfândegas no país e também explicar o papel que o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, tem desempenhado na proteção da economia e da sociedade. Quando tiver submetido algum procedimento vão entender exatamente o que está acontecendo e mais do que isso, também vão ser cidadãos mais conscientes dos seus direitos e também dos seus deveres. Na alfândega do aeroporto de Brasília, os visitantes puderam conferir como funciona o controle de cargas, bagagens, passageiros e o despacho aduaneiro. A visita incluiu também uma demonstração da Roxy, cadela farejadora. Cães dessa raça, pastor alemão, são conhecidos pela inteligência e o faro apurado, características essenciais para o trabalho na alfândega, encontrar drogas e outras substâncias ilícitas. E o show da Roxy foi a parte preferida de Nicole, que veio com o namorado, aprender mais sobre o trabalho da Receita Federal. Achei muito legal, porque as pessoas criticam muito também esse negócio de cachorro e você vê que não é como falam, né? Hoje a Receita Federal administra 26 alfândegas e 55 espetorias. São mais de 4 mil servidores aduaneiros em todo o país. Lucas se surpreendeu com tudo que viu durante a visita e garante que saiu de lá com outra opinião sobre o trabalho da Receita. Eu tinha muita visão de que a Receita Federal era para tributar e arrecadar loucamente, sabe? Tem esse lado também, porque tem que proteger o mercado brasileiro, porque senão não tem como nem competir. E no Dia Nacional de Doação de Leite Materno, vamos mostrar agora uma reportagem sobre os bancos de leite de Brasília, que são referência no país. A cidade abriga há 10 anos os bancos que conseguem atender toda a demanda local dos bebês prematuros. O Ministério da Saúde quer levar essa iniciativa a todo o país. Todos os dias, Juliana dá uma pausa nos afazeres para coletar o leite materno. Há seis meses, essa é a rotina depois que amamenta o filho João. Juliana sabe o quanto é importante o leite materno para os prematuros internados em UTIs. Eu falo e brinco que o amamentar é um ato de resistência, porque não tem momento de mais intimidade e de mais carinho e cuidado da mãe com o filho. E eu não consigo imaginar o que é passar pela dor de não poder amamentar o meu. Os vidros com leite de Juliana vêm para o banco de leite que funciona no Hospital Materno Infantil, em Brasília. O banco recebe cerca de 20 litros do produto por dia, para atender a 40 bebês prematuros. Ao todo, o Distrito Federal tem uma rede de 10 bancos de leite materno. É a maior rede do país e é autossuficiente em leite humano. O Ministério da Saúde quer levar essa realidade da rede de bancos de leite do Distrito Federal para outros estados. Por isso, se uniu a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para sensibilizar as mulheres que amamentam sobre a importância da doação do leite materno. Dois vídeos foram lançados, um que incentiva a doação e outro que mostra passo a passo como fazer para coletar o leite e enviá-lo a um posto de coleta. Essa mulher tem que proteger a cabeça com uma touca, uma máscara, lavar bem as mãos e o braço até o cotovelo, passar uma água na mama e depois ela começa a fazer massagem. Com isso, o leite vai começar a sair as primeiras gotinhas do peito. Essas primeiras gotinhas, elas desprezam, depois ela vai coletar num pote de vidro com tampa de plástico. A gente está conseguindo diminuir o índice de mortalidade infantil no país porque os bebês que estão lá nas UTIs neonatais estão recebendo e isso é tudo para eles. Por isso, você, mamãe, doe seu leite. Você está doando amor. O Brasil tem ao todo 221 bancos de leite materno e 186 postos de coleta, além da coleta domiciliar, o que torna o país referência mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram que, entre 2009 e 2016, a campanha de doação de leite já beneficiou quase 2 milhões de recém-nascidos, contou com o apoio de quase 1,5 milhão de mulheres doadoras e coletou quase 1,5 milhão de litros de leite. Nós nos orgulhamos muito sobre o volume de leite coletado, o número de mulheres assistidas. Os números falam por si só, eles evidenciam a importância do trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. O ministro da Saúde, que também esteve presente à solenidade, reforçou que o Brasil é referência quando o assunto é leite materno e que exporta as técnicas de implantação de bancos de leite para vários países. A redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada com doação de leite materno, então ficam aqui todas as mães convocadas a ajudar o Brasil e as crianças do Brasil nesta ação, que é uma ação de amor e de carinho àquelas que precisam. Isso é um ato de amor. Eu acho que, assim, se a gente quer mostrar que o mundo tem jeito e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, acho que dá para começar por aí. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as nossas notícias também pela internet. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho